O Tribunal de Justiça do Ceará divulgou a FGV como a banca organizadora do seu próximo concurso público. As oportunidades serão para técnico judiciário com exigência de nível médio. O próximo passo é o lançamento do edital, previsto ainda para este primeiro semestre. A notícia foi publicada no site oficial do TJ Ceará. E o concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão segue avançando. O regulamento com as diretrizes básicas do certame já foi divulgado. A expectativa agora é pela definição da banca organizadora. As oportunidades serão para o cargo de oficial de justiça com remuneração inicial superior a R$ 6 mil. E o TRF da 4ª região já definiu a banca organizadora. Pelo menos é o que dizem os rumores na internet. Mas o órgão só vai anunciar a escolhida após a assinatura do contrato, que deve acontecer ainda esta semana. O edital está cada vez mais perto de ser publicado. Confira todas as notícias sobre os concursos do nosso portal de notícias. Até a próxima!